Na próxima terça-feira, a festa em homenagem ao 2 de julho Independência da Bahia completa 190 anos. E os preparativos já começaram. Hoje, as imagens do caboclo e da cabocla receberam os últimos retoques para o desfile. É com calma e muito cuidado que os restauradores vão dando vida a um dos mais importantes símbolos da história da Bahia. As imagens do caboclo e da cabocla estão sendo preparadas para o desfile do 2 de julho. As esculturas foram feitas em madeira no século XVII. O caboclo que fica no alto é uma magnífica escultura, possivelmente de Bento Sabino dos Reis. Na frente, a gente vê os dois anjos anunciando a vitória, as cornucópias derramando flores. Um pouco atrás, a gente vê a armadura tomada dos portugueses, com os canhões, as balas e as armas, que são os troféus de guerra. No dia 2 de julho, as imagens ganham adereços indígenas. Representam a nacionalidade brasileira. São símbolos da luta pela independência da Bahia e do Brasil. Na festa, que completa 190 anos, as imagens saem do galpão no bairro da Lapinha e percorrem as ruas do centro histórico até o Campo Grande. Pelo percurso, a participação popular está estampada nas fachadas das casas, que ganham as cores das bandeiras do Brasil e da Bahia. Este ano, apesar da paralisação dos servidores públicos, o batalhão Quebraferro, responsável por carregar as imagens, estará na festa. Houve uma reunião hoje na Fundação Gregório de Matos, com toda essa equipe que tradicionalmente leva o carro. E isso está confirmado que no dia 2 de julho todos estarão aqui presentes para fazer valer a tradição da cidade, do festejo 2 de julho. As homenagens começam no próximo domingo com a saída do fogo simbólico da cidade de Cachoeira até o bairro de Pirajá, em Salvador. O presidente da Fundação Gregório de Matos disse que a proclamação este ano vai contar com a exibição de um curta-metragem e de uma peça teatral sobre a história da independência da Bahia. A ideia é resgatar o valor histórico da data. É um percurso maravilhoso, saindo da Lapinha, passando pelo Pelourinho, chegando até o Campo Grande, com várias manifestações culturais da cidade, filarmônicas. É um grande desfile cívico que você não deve perder. E aí Obrigado.